A Pierozan atua há 35 anos no transporte de passageiros de Caxias do Sul. Presta mensalmente 9 mil viagens, rodando 280 mil quilômetros, transportando passageiros equivalentes a 165 mil passagens. Sua frota é composta por 50 veículos, padronizados em 3 segmentos, distintos de acordo com a sua capacidade de lotação. Sua composição é configurada de acordo com a necessidade de seus clientes, que possuem diferentes turnos de trabalho e as mais variadas demandas de transporte. Parte da frota é sobressalente, garantindo agilidade de atendimento diante das adversidades. A Pierozan possui uma equipe de 80 motoristas, locados em uma escala de serviço formada por 5 turnos de trabalho. São gerenciados por uma equipe operacional, composta por gerente, supervisores e fiscais. Paralelamente ao atendimento às solicitações dos clientes, é constante o trabalho de análise e otimização das rotas. Toda a execução do serviço é registrada e analisada, identificando os aspectos de funcionalidade e segurança, principalmente no que se refere à velocidade, rigorosamente controlada. Para manter sua frota, a Pierozan conta com um completo setor de manutenção, composto por setor de compras, estoque de peças e sessão de ferramentas. Conta com mecânicos, chapeador, eletricista, lavadores e abastecedores. Além da conservação e manutenção corretiva, os veículos são submetidos a rigoroso programa de manutenção preventiva. A Pierozan está instalada em uma área de 10 mil metros quadrados, que promove a interação junto à natureza. Sua estrutura física foi construída para possibilitar a total coleta, tratamento e destinação de seus resíduos. A Pierozan é adepta ao Programa Ambiental do Transporte, junto à Federação das Empresas de Transportes Rodoviários, que afere semestralmente as emissões de seus veículos. Esta verificação orienta as ações de manutenção, que otimiza o consumo de combustível, reduzindo os custos de operação e contribuindo para a redução de poluentes. A Pierozan cresceu, formou sua estrutura e sua equipe de colaboradores diante da exigência de qualificação dos serviços para estar em constante adequação às necessidades dos clientes. Por isso, orgulha-se de continuar evoluindo junto a eles na busca pela excelência. Legenda Adriana Zanotto